Hoje eu vou falar sobre uma das melhores séries da atualidade e que por sinal não é uma série tão conhecida assim, não caiu tanto assim no gosto do público, talvez seja pela sua plataforma, que ainda é bastante recente, muita gente ainda não conhece, eu acredito que se ela fosse da HBO com certeza seria o maior sucesso. Mas não há dúvidas que The Morning Show é uma das séries de maior qualidade ultimamente e esse vídeo aqui é justamente para provar o quão boa é essa série. Eu decidi fazer esse vídeo porque justamente no dia 17 de setembro estreia a segunda temporada de The Morning Show. Eu pretendo fazer vários vídeos aqui sobre a série, principalmente sobre os episódios dessa segunda temporada, assim como eu fiz com The Handmaid's Tale, a quarta temporada, foi um grande sucesso aqui no canal. Muita gente gostou desse formato de sai o episódio, eu assisto e comento aqui com vocês. Só que para isso eu preciso que vocês assistam The Morning Show, esse aqui é um vídeo introdutório, é o primeiro vídeo que eu falo da série aqui no canal. E enfim, vai ser um vídeo de motivos para você assistir caso não tenha assistido ainda e tem vários detalhes aí até mesmo para você que já assistiu e talvez não saiba. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, se você não foi inscrito ainda, se inscreva. Eu falo muito sobre filmes, sobre série, sobre conteúdo aí dos streamings. Se você gosta de tudo isso, eu tenho certeza que vai curtir o meu canal. Também aproveita e me siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é uma extensão aqui do canal. The Morning Show foi criada pelo roteirista americano Jake Carson lá em 2017. Antes ele havia trabalhado como consultor da série House of Cards, que também foi uma série de bastante sucesso da Netflix. E lá naquela época, lá em 2017, há muito tempo atrás, que nem é tanto tempo assim, a Apple TV+, que era um streaming que estava surgindo ali no momento, estava procurando uma grande história para contar para ser a sua primeira série de sucesso. Foi então que eles decidiram investir em The Morning Show e para isso eles precisavam de um elenco muito estrelado. E olha, a escolha foi sensacional, começando pela atriz Jennifer Aniston, a Eterna Friend e a Reese Witherspoon. Elas assinaram um contrato milionário com a Apple TV+, e nesse contrato fala que cada atriz recebeu 2 milhões de dólares por cada episódio da série. Lembrando que a primeira temporada tem 10 episódios. Gente, sério, é muito dinheiro. Além dessas duas grandes estrelas de Hollywood, eles também conseguiram encaixar o Steven Carrell na série, um ator super conhecido. A Apple TV+, queria começar com tudo, queria mostrar que veio e investiu muito pesado nessa série. Dizem que eles gastaram em média 15 milhões de dólares por cada episódio da série. Eles queriam realmente vir bastante forte e chamar a atenção das pessoas, e eles conseguiram, porque a série foi um grande sucesso de público lá nos Estados Unidos e até aqui no Brasil também. Eles chegaram a ter 92% de aprovação do público lá no Rotten Tomatoes, que é muita coisa. Além, claro, da série marcar presença em várias premiações, como o Globo de Ouro e o Critics' Choice Awards. Inclusive, a Jennifer Aniston fazia muitos anos que ela não era indicada por uma série, acho que desde lá de Friends, e aí finalmente conseguiu agora em The Morning Show. Eu assisti a série quando saiu lá em 2019, e naquela época muita gente não assistia aqui ainda no Brasil, mas conforme foi passando, a série foi ganhando popularidade, muitas pessoas foram assistir. E olha, eu não conheci ninguém que assistiu a série e não gostou. E antes que você me pergunte onde assistir The Morning Show, claro, é no streaming do Apple TV+, que custa atualmente R$ 9,90 aqui no Brasil. E agora sim, a pergunta que não quer calar é, Caco, do que se trata a série The Morning Show? Bom, The Morning Show conta a história de um programa de notícias da emissora UBA, e é um programa super tradicional. É um programa que tá há muitos anos, é um programa muito famoso. Lembrando que todos esses nomes, UBA, o programa The Morning Show é tudo fictício, realmente não existe lá nos Estados Unidos. E ele é apresentado pelos âncoras, que é a Alex Levy, interpretado pela Jennifer Aniston, e o seu parceiro, o Mitch Kessler, interpretado pelo Stephen Carell. E eles estão nessa bancada como âncora, tipo, faz muito tempo, e eles são extremamente famosos, como o Jim Fellow e a Ellen DeGeneres, né, que a gente conhece aí, os grandes apresentadores dos Estados Unidos. Só que aí tudo muda na vida do programa, quando o apresentador Mitch Kessler é demitido da emissora e acusado de má conduta sexual contra várias mulheres. A notícia vem com uma bomba e todo mundo fica muito chocado, isso porque o Mitch era muito querido na emissora. Só que aí nessa mesma semana, um vídeo de uma repórter de um canal pequeno, um canal local, acaba bombando, onde essa repórter está brigando e discutindo com um cara no meio de um protesto. Essa repórter é a Bradley Jackson, interpretada pela Reese Witherspoon. Então eles acabam decidindo chamar a Bradley pra uma entrevista lá no programa com a Alex. E é nesse momento que o Corey Ellison, um dos executivos do programa, vê uma grande oportunidade de desestabilizar a Alex. Afinal, ela também era uma das âncoras e eles querem renovar ali o programa, querem tirar ela. Então ele acaba mexendo ali os pauzinhos pra que a Bradley comece a incomodar tudo. E nesse momento, a Bradley acaba se tornando também uma âncora do programa ao lado da Alex. E é aí que a gente vai entrando mais fundo na história nessa rede de mentiras, de disputa de ego e puxação de tapete. Um dos maiores temas que a série aborda é o abuso sexual nessas grandes corporações, nessas grandes empresas de entretenimento. Fala bastante em como os chefões acabam abusando de mulheres e são acobertados até mesmo pelos próprios chefões da emissora. Fala bastante também sobre o caso do Me Too, que é um caso lá nos Estados Unidos, onde as mulheres finalmente criaram coragem pra denunciar vários abusos que aconteciam em Hollywood. A série usa, inclusive, bastante exemplo desse caso do Me Too na história. Mas também a série vai por um outro lado, onde a gente vai vendo várias disputas dentro da emissora, disputa por cargos, por liderança, por poder. E realmente não dá pra confiar em nenhum personagem, todos são ali muito questionáveis. E por falar em personagens, eu acho que essa série tem um dos melhores antagonistas que eu já vi, que é o Corey Ellison, interpretado pelo Billy Cudrup. E esse cara é sensacional, porque assim, você sabe que ele é um cara péssimo, horrível, mas ao mesmo tempo ele é extremamente divertido. É muito legal ver esse personagem em cena. Ele foi, inclusive, indicado a vários prêmios aí como ator coadjuvante. Realmente é muito bacana esse personagem. Sem falar nas duas protagonistas, as personagens da Jennifer Aniston e da Reese Witherspoon, as duas têm uma química muito boa. E sério, a Jennifer Aniston está arrasando muito nessa série. E claro, o Stephen Carell, que traz esse personagem aí tão complexo, que é o Mitch, um cara que tem muito poder e é considerado um predador sexual. E vivendo o declínio da sua carreira, afinal, todas as coisas horríveis que ele fez acabam sendo descobertas. Então, a gente vai ver o quão esse personagem fica possesso com as coisas que estão acontecendo com ele. Enfim, como eu falei, a série tem dez episódios muito bem amarrados. A partir do quinto episódio, por exemplo, ele vai crescendo de uma forma absurda, que é impossível você parar de assistir. E o final é muito legal e bem amarrado, mas claro, tem uma grande premissa para a segunda temporada, que vai acontecer, como eu falei. No dia 17 de setembro, já estreia o primeiro episódio da segunda temporada de The Morning Show. Já saiu até um trailer, a gente já viu bastante coisa. Enfim, tô muito ansioso. Então, como eu falei, The Morning Show é uma série de muita qualidade. A gente tem um elenco muito bom. A gente tem uma história excelente, com temas muito pertinentes, muito atuais. Talvez o grande obstáculo dessa série é que ela seja da Apple TV+, que ainda não é um streaming tão tradicional quanto os outros. E realmente, o catálogo deixa um pouquinho a desejar. Tem outras produções muito boas lá, mas eu acho que The Morning Show, de longe, é a de maior qualidade. Então é isso. Em breve vai sair um vídeo aqui também de resumão da primeira temporada, com todos os spoilers. Para você que já assistiu a série e não lembra, né? Assistiu lá em 2019 e tal. E a partir do dia 17, eu espero vocês aqui para a gente comentar cada episódio da série. Eu peço que, por favor, se você não assistiu ainda, dê uma chance para a gente comentar aqui. Vai ser muito bacana. E também quero muito saber se você já assistiu, o que você acha da série. Se você concorda comigo, que é uma série muito boa. Vamos conversar muito aqui embaixo. Deixa o like aí, que vai me ajudar bastante. Compartilha para geral que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau!